Galera, tudo bem? Antes de começar esse vídeo aqui, eu sinto que eu preciso fazer uma explicação porque eu tava vendo os comentários do meu vídeo, comentário em grupo, ninguém basicamente tá entendendo direito o que o Sukuna faz. Tá um monte de gente espalhando aí informação falsa ou achismo, ou simplesmente não testaram o boneco pra falar coisa errada, então, cara, tá bom, eu considero que isso aqui também foi em parte meu erro porque eu subestimei a capacidade das pessoas de entender o boneco, mas então vamos explicar melhor, vai. Ok, Sukuna, primeira skill, ataque que ignora, essa primeira parte é óbvia, né, ataque que ignora ali, efeito de redução de dano do inimigo, o que significa isso? Se o inimigo tem shield buff, não faz diferença, se ele tem invencível, você vai bater através do invencível, se ele tem barreira, você vai bater através da barreira, se tem anticrítico, vai ignorar o anticrítico, agora exemplo, se ele tiver Endure, você não vai matar, entendeu? Porque Endure não é efeito de redução de dano, primeira coisa. Segunda coisa, essa parte daqui da passiva que tá falando, né? Ah, não, 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 só pra terminar isso aqui, né, também não aplica em passivo, exemplo, embora, por exemplo, a Camila tem uma passiva que diminui o dano que ela toma, essa primeira skill não vai aplicar em passiva, entendeu? Passiva que nem do Macaco de Vento, que nem da Camila, que nem do Byung, entendeu? Então não aplica em passiva, aplica só em buff. Ok, galera? Segunda parte aqui da primeira skill. O dano aumenta de acordo com a diferença que o seu ataque, o seu ataque é maior que a defesa do inimigo. Embora isso possa parecer de maneira meio redundante, né? Eu tô tentando isso aqui, olha, eu acho que é o que a Contiose quis dizer aqui, porque eu tô tentando adivinhar, porque eu também não, eu pesquisei já site de multiplicador, não tem nada 100% absoluto claro isso aqui, mas se a Contiose fez questão de deixar escrito é porque imagina o seguinte, não é que o seu dano vai aumentar, isso aqui é óbvio, né? Sempre que você tem ataque maior que a defesa, o seu dano aumenta, não é isso? É óbvio, qualquer monstro do jogo. Mas por estar escrito na skill, eu tô querendo imaginar aqui, significa que quanto maior o seu ataque em relação à defesa do inimigo, deve aumentar o multiplicador da skill. Isso aqui, eu já, ó, tá avisando, eu não dou 100% de certeza no que eu tô falando isso aqui, mas por estar escrito na skill, é o que eu quero imaginar aqui, porque cara, essa primeira skill dá muito dano, então ela não é um multiplicador só de 380, acho que no site ela fala 380 multiplicador, se você procura aí na internet, você vai achar, tipo, multiplicador do Sukuna, alguma coisa assim dos monstros, do SW, você vai achar também. Então eu acho que quanto maior o seu ataque em relação à defesa, aumenta o multiplicador da skill, entendeu? Por isso que você vê Sukuna batendo tantas vezes, porque aumenta o multiplicador da skill. Por isso que você vê o Sukuna batendo 40k na skill 1, porque um boneco de 380 de multiplicador não vai bater 40k na skill 1, certo? Ok. Eu acho que eu consegui deixar claro, né? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre essa parte aqui, que aumenta o multiplicador e não só o dano, aumenta o multiplicador da skill. Multiplicador é aquele negócio que o jogo utiliza pra saber o dano, né? Ele multiplica o seu ataque pelo multiplicador da skill, aí divide pela defesa do inimigo, vai chegar num valor lá e tal, que vai ser o dano que você vai dar. Tem uma conta pra isso, só pra vocês entenderem, entendeu? Então, é o que eu entendi, porque é o único jeito de explicar porque a primeira skill dá tanto dano, aumenta o multiplicador da skill. Pra mim faz sentido, pode não ser, mas faz sentido pra mim. Ok? Tá. Segunda skill. Uma coisa que muita gente tá compreendendo errado, é que assim ó, quanto maior o seu ataque em relação à defesa do inimigo, né? Vai aumentar o número de hits que você dá. Mas tem gente, ah, mas o dano vai diminuir da skill por causa disso? Calma. O dano total é o mesmo, multiplicador de 720, entendeu? Bateria é tipo assim ó, 360, 360, 360, duas vezes, que nem tá escrito no skill. Agora, se seu ataque for muito maior, vai bater 120 vezes 6, entendeu? Que dá 720. Agora você me pergunta qual que é a vantagem de bater mais vezes? Eu vou falar duas vantagens. Primeira, a mais óbvia, artefato. Artefato de dano adicional aplica por hit. Então, você bater 6 vezes é mais vantajoso do que bater duas vezes, entendeu? Artefato de dano adicional aplica por hit, primeira coisa. Segunda coisa, beleza? Se você divide o dano bem parceladinho assim, mesmo que você não use artefato de dano adicional, vamos falar assim que você vai aproveitar mais dessa própria skill no defensive break. Vamos falar assim que ele dá 6 hits. O primeiro hit dá defensive break e os outros 5 hits vão aproveitar desse defensive break, entendeu? Se você só bater 2, duas vezes, vai ter um hit que não vai aproveitar do defensive break e o outro hit que vai aproveitar. O multiplicador ficaria dividido. Por exemplo, no primeiro caso, se o total é 720, o multiplicador, metade desse valor, 360%, não vai bater no defensive break. Agora, quando é 6 hits, 120% não vai bater com o defensive break. Agora, 600%, completando 120 mais 600 dá 720, vai bater no multiplicador. Resumindo, então, quanto mais hits você bater, mais vai aproveitar o seu multiplicador. Agora, exceções. Claro que no Summoner Wars tem jogo, tem monstros que te punem por bater em excesso. Vamos falar assim, a Maia. A Maia, que é a totemista Dark, né? Ela só toma o primeiro hit. Os outros ela não toma. Então, ela seria um monstro muito específico que nerfaria, né? Essa parada aqui de dar muitos hits. Vamos dar mais exemplos. Sei lá, o Gárgula de Fogo. Quanto mais hits você dá, fica a partir do segundo, terceiro hit, ele diminui muito o dano que você toma ali, entendeu? Certo. Mais exemplos, mais exemplos, sei lá, Toa Hell. Quando você dá muito multi-hit, tem aquele estágio lá que você toma 3k por hit, entendeu? Ou você pode acabar se matando com Sukuna lá. Ou então, outro exemplo, você pode bater várias vezes e dar muita barra pro monstro, porque o monstro, ele ganha lá, sei lá, alguma stack de acordo com o hit que ele toma, entendeu? Então, tem algumas pequenas desvantagens, mas não se compara a quão melhor é o dano atacando 6 vezes, entendeu? Então, tem sim alguns nichos, sabe? Alguns lugares que bater mais vezes vai ser pior, mas em geral é melhor sim você querer bater mais vezes, em geral. Estou falando pra grande maioria dos casos, você vai querer bater mais vezes sim, ok? Agora a passiva. Nossa, a passiva deu uma discussão, velho do céu. A passiva deu uma discussão que eu vou ter que mostrar em vídeo pra vocês entenderem. Como é que funciona a passiva, galera? Respira fundo. Vamos entender a passiva. No começo de todo turno, no começo de todo turno, se o seu HP não aumentou comparado ao turno anterior. Exemplo, você tinha 90% de HP, o monstro te curou, você tem 100% de HP, ok? Certo. Primeira parte. E o seu HP diminuiu menos do que 30%, vai reverter ao HP que estava no turno anterior, ok? Agora, eu sei que tem uma coisa confusa nisso aqui, mas eu vou mostrar pra vocês na prática, entendeu? Na prática aqui, ó. Eu tô usando esse time aqui, porque vocês vão entender que eu vou explicar aqui na prática mesmo. Vocês vão entender. Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, tá falando 30% do HP, mas, né, que o Sukuna, exemplo. Sukuna tem 100% de HP, ele perde, sei lá, 50%. Ele não vai recuperar, né? Porque passou de 30%, correto? Correto, né? Ele não vai recuperar HP. Aqui, ó. Tá bom. Agora, vem a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Eu vou explicar porque essa pode ser até um pouco mais capciosa, fica um pouco subentendida. Qual que é o HP do Sukuna no momento? 50%, ok? 50%. Significa que esses 30% que ele vai perder em relação ao HP total, que é 100%, ou é o HP atual dele, que é 50%. 30% de 50% seria 15%. Eu sei que essa parte vai confundir muita gente, mas é porque, resumindo, se você não quiser muita complicação, eu quero dizer que a passiva do Sukuna sempre é sobre o HP total. É sempre 30%, não é relativo, entendeu? Exemplo, eu vou tirar do Sukuna agora 20% do HP, por quê? Passiva do Bolver que tira do HP atual do monstro. Se o monstro tem 50% do HP, vai tirar ali 20%, certo? Sukuna perdeu 20% do HP dele, 4 stacks. Porque 20% de 50% dá 20%, entendeu? É isso aí. Sukuna recuperou o HP por quê? Sukuna tinha 50% do HP. Tirei 20%, Sukuna foi para 30%. Só que, então, Sukuna vai ativar sua passiva, porque ele só não ativaria se eu tivesse tirado mais do que 30%, entendeu? Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. A passiva do Sukuna é sempre 30%, não é relativa. Não importa o HP atual do Sukuna, o que importa é o HP total dele, ok, galera? Primeiro ponto. segundo caso aqui, galera. Tem gente falando, confundindo, que exemplo, se o Sukuna recebe alguma cura, a passiva dele não ativa mais, entendeu? Mas não é bem assim, e a gente vai mostrar por quê. A mole, ela recupera, deixa eu dar uma olhadinha ali, Monster Info, 20% do HP do alvo que tem menor HP. Então, essa mole aqui, acho que ela está sem vai, gente. Está faltando runa nela, se não me engano. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou tirar 40% do HP do Sukuna. Sukuna vai perder 40% do HP dele. Ele vai para 60% do HP, correto? Correto. Sukuna está com 60% do HP. Mole vai curar o HP do Sukuna para 80%, certo? Olha lá, mole. Mole curou para 80%. Vamos agora para a segunda parte do vídeo, né, galera? Como é que funciona? O Sukuna, ele vai perder HP, ele vai perder HP aqui para 60%. Por que que eu estou fazendo esse teste com mole? Tem gente que acredita que se o Sukuna receber qualquer tipo de cura, a passiva dele anula? Não. A passiva dele só compara o HP desse turno, quando ele pegou, para o próximo turno. Ou seja, o HP do próximo turno para o turno anterior. Não importa o que aconteceu no meio, se ele foi curado, se ele tomou dano. O que importa é o HP dele, ok? Vamos falar assim, ó. Eu vou tirar 40% do HP do Sukuna. Nessa situação, o Sukuna não recuperaria HP, porque eu tirei mais do que 30%, correto? Aí a mole vai jogar aqui uma vez, a mole não procou. E a passiva do Sukuna ativou, por quê? Mole curou o HP de Sukuna de 60% para 80%, correto? Sukuna detectou ali. Nossa, no primeiro turno eu estava com 100% de HP. No segundo turno eu estava com 80%. Logo, uma diferença só de 20%, então a passiva vai ativar e vai para 100%, ok? Então, espero que isso tire suas dúvidas de que você pode sim usar cura com o Sukuna, que a passiva dele não é anulada se você curar ele, entendeu? A única coisa que vai acontecer é, vamos falar assim, em um turno o Sukuna tinha 80% do HP. No próximo turno o Sukuna tem 100%. O HP vai cair para 80%? Não. Não vai cair o HP dele por causa da passiva, só sobe. Não vai cair, entendeu? É isso que está escrito na skill aqui, ó. Terceiro teste que eu achei interessante mostrar aqui para vocês, caso vocês não saibam. O Sukuna não cura HP. Ele rebalanceia HP. O que significa isso? Que a passiva do Sukuna atravessa certos monstros que interagem com a mecânica de cura. Exemplo, o Gapso ganha barra quando alguém se cura. O Sukuna se cura? Não. O Sukuna não se cura, ó, porque a mole está curando, eu vou ganhar barra. Eu vou ganhar barra quando o Sukuna se curar? Não. Porque o Sukuna não é uma cura, é um rebalanceamento de HP. O que significa que é um rebalanceamento? Significa que não interage com passivas de cura. Um outro exemplo. Exemplo. Um outro exemplo, Alex lá, que é assassino de fogo, ela reduz a cura em 50% que inimigo recebe. Ela vai ativar com o Sukuna? Não, não vai ativar. Porque o Sukuna não se cura, ele rebalanceia HP. A Douman, ela impede inimigo de curar HP. Sukuna consegue atravessar a passiva da Douman? Consegue, porque o Sukuna não cura HP. Ele rebalanceia. A gente acaba falando, ah, o Sukuna cura HP, porque fica mais simples, né? Imagina toda hora você ter que falar, ah, o Sukuna está balanceando HP. Não, ninguém vai falar assim, né? A gente vai falar, ah, o Sukuna cura. Mas você tem que entender, porque essas diferenças aqui podem causar muita confusão. Exemplo, às vezes você vai achar que o Gapso, o Kanteiro, o Sukuna, não que vai ficar famoso uma coisa dessa. Mas você tem que entender a mecânica do jogo, as palavras, os detalhes para não, para você saber, assim, dar um passo à frente do seu amiguinho, entendeu? Para não falar coisa errada ou conseguir deduzir mais coisas. Mas então, é isso que eu queria falar do Sukuna, cara. A primeira skill, que aumenta o multiplicador, não só o dano, porque o dano é óbvio que vai aumentar. Quanto mais ataque você tem que o inimigo, né? Mais dano vai dar. Mas aumenta o multiplicador dele, por isso que o Sukuna, com a primeira skill, bate incríveis lá, 40k, o dano pra caramba. A segunda skill do Sukuna, em geral, tem mais vantagens do que desvantagens. Você dá muitos multi-hits, né? Artefato e aproveitar o próprio Defense Break. E as desvantagens são muito nichadas, depende muito do inimigo, sabe? Exemplo, a Maia, mas a gente esquece. De maneira geral, sempre é melhor dar mais multi-hit. E a passiva, espero que você tenha entendido, porque eu testei vários jeitos aqui. Testei com o Grogo, né? Eu abaixei a vida do Sukuna de 50% para 30% ele ainda curou, porque esses 30% é da vida total dele, não é da vida atual, entendeu? Porque se fosse da vida atual, o Sukuna com 50% só iria recuperar até 35%, não 30%, entendeu? Pode parecer um pouco confuso isso aqui, mas então só tenha em mente que é 30% do HP total dele sempre, que pode cair. Exemplo, o Sukuna no turno está com 70% de HP. Se ele cair menos do que até 40%, por exemplo, Sukuna está com 41% de HP, ele volta para 70%, ok? Sukuna está com 100% de HP, caiu para 71%, volta para 100%, ok? Certo, acho que eu já tirei minhas dúvidas. E a segunda é, pode usar cura com o Sukuna sim, né? Porque ele não vai anular a passiva dele. É só para ele acabar de explicar, né? Não é como se o Sukuna não ativasse a passiva dele, caso tenha uma cura, ou não é como se ele fosse perder HP, ok? Espero que isso tenha ficado claro aí, pode continuar agora com o seu vídeo. Último teste que eu achei interessante, talvez mostrar, galera, que eu acabei esquecendo aqui, né? Não que eu acabei esquecendo, mas eu pensei, lembrei depois, é esse teste aqui, ó. Sukuna recupera HP contra DOT? Como funciona Sukuna versus DOT? Vamos lá. Sukuna vai bater em mim, né? Ele vai pegar o DOT aqui, ó. Ó, ele vai, tá com o DOT na cabeça, né? Tá com 100% do HP ainda. Será que eu vou morrer? Não. Ó, ele não ativa a passiva no primeiro DOT. Significa o quê? Que o DOT ativou depois da passiva, entendeu? Não ativou no primeiro turno, não. Porque acho que primeiro ativa a passiva, depois o DOT, você entende? Essa é a ordem dos debuffs. Primeiro ativa a passiva, depois o DOT. Não é primeiro DOT, depois a passiva. Não, é primeiro a passiva, depois o DOT. Por isso que o primeiro DOT que o Sukuna tomar, aqui, ó. O primeiro DOT que ele tomar, vai vir depois. Então, o DOT pode atrapalhar a passiva dele de funcionar. Porque... Uma coisa que também é legal testar aqui, galera, é contra DOT. Sukuna contra DOT, como funciona. Isso aqui eu vou ter que explicar melhor pra vocês, né? Sukuna está... Aqui, ó. Deixa ele me bater que ele vai falar que é melhor. Sukuna estava com 100% de HP no primeiro turno. Segundo turno, agora a Sukuna está com DOT na cabeça, né? Ok. Deixa ele me bater aqui. Ó, passiva do Sukuna não ativou. Por quê? A passiva do Sukuna, ela ativa antes do DOT. Exemplo. Primeiro turno, Sukuna 100% HP. Ok. Segundo turno, primeiro vem a passiva. Quanto de HP o Sukuna tem agora? 100%. Acabou. Passiva utilizada. Aí, depois que a passiva utilizada, que vem o DOT, entendeu? Agora, que ele perde HP. É como se contasse já no outro turno, entendeu? Então, ó. Ele perde HP, mas volta pros 95%. Tá toda hora voltando pros 95% de HP. Ah, não quero morrer pra ficar mais... Tá vendo? Ó, volta pro 95%. Deixa ele ver se eu consigo aqui. Ah, droga. Acabei morrendo. Mas, enfim, ele vai ficar sempre ali nos 95% de HP, porque a passiva vai se checar. Quanto que ele tinha em um turno aqui? Ó, tá ali, testando. Nossa, eu preciso... Eu preciso fazer... Fazer ali mais papel, vai, porque assim tá meio complicado. Tô me matando aqui. Tava tentando testar com uma Rina, né? Não sei se tá dando muito certo. Mas, enfim, vocês podem ver que tem vezes que ele não ativa, né? A passiva dele ali. E tem vezes que a Rina também acaba curando, então não é... Tenta tá com outro boneco. Pera um pouquinho. Tá, vamos assim mesmo. Eu só acabei mudando a passiva dele ali. Porque a passiva não mudei usar as runas pra fazer o Sukuna mais tanque. Mas vocês entendem a interação do Sukuna com o DOT aqui, né? Primeiro turno, ele que vai pegar a DOT, ó. Primeiro vem a passiva, depois vem o dano, entendeu? Primeiro vem a passiva, ele não vai ativar nesse turno, ok? Nossa, o sol tá me macetando ali, velho. Tá vendo que o HP do Sukuna tá sempre no 95 ali? Tá vendo? Ele sempre cai um pouquinho e volta. Sempre cai um pouquinho e volta. Tá basicamente assim. Primeiro turno, né? Ele tem 100% HP, não checou. Primeiro vem a passiva, depois o DOT. Bom, certinho é isso aqui. Uma coisa interessante de notar é... Vamos pra agora o último caso, né? E se tiver tanto, muito DOT, né? Tô usando até o SAT aqui porque o SAT potencializa o dano do DOT. E se tiver tanto DOT a ponto de o Sukuna não conseguir curar, né? Porque a passiva dele tem um limite ali, cara. Nossa senhora, eu devia ter tirado o revente desse bicho, velho. Ah, pera aí um pouquinho. Eu vou deixar numa situação que vocês vão ver. Ok, conseguimos ficar numa situação que ele tá com bastante DOT na cabeça, né? Acontece, cara. Se o Sukuna... Ai, velho. Eu quero tentar dar DOT nele sem... bater nele, pra ficar mais... correto. Mas pra isso eu ia precisar de... alguma coisa que dê DOT sem encostar nele. Tem que dar. Se a gente trocar, né? Se ele bater na... Se ele estivesse batendo na... Eu vou chegar nessa situação. Pera um pouquinho. Seguindo na situação que eu queria. Sukuna está com 4 DOTs na cabeça. Significa que ele vai... Ai, meu pai amado. Não, velho. Sukuna está com 4 DOTs na cabeça. Significa que ele vai tomar 40% de dano, né? Aqui. Clique no alto sem querer. Logo, a passiva dele não vai mais ativar, né? Porque ele tomou mais do que os 30% dele ali, ó. Agora eu vou bater nele, né? Não é só o dano de DOT puro, entendeu? Mas, enfim. Se ele tomar mais do que 30% de dano em DOT, ele não vai ativar a passiva. Entendeu? Porque o dano já conta como próximo turno lá. Pra... Pra HP dele ficar tudo zoado, entendeu? Aquelas contas lá. Mas, enfim. Tenha em mente que primeiro ativa a passiva, depois o DOT, entendeu? Pra fazer o cálculo. Primeiro a passiva dele, depois o DOT, ok? Então, vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram aí, continue agora com o vídeo. Fala aí, galera. Então, vamos aqui. Eu sei que muita gente está fazendo sumonada. Nós vamos fazer a nossa agora. Essas aqui são as nossas scrolls, né? Não sei se eu vou fazer um vídeo a perto, se eu vou colocar depois em cima de outro ali, né? Não estou fazendo, começando com transcendência, né? Vamos, então, começar. A gente vai começar aqui pelas scrolls normais. Então, vamos lá. Eu acabei pegando aqui... Vamos lá. Não tem muita coisa, né? Vamos lá. Eu estava vendo se eu gostei de vento ou de água desse evento aqui. Os monstros da collab de vento ou de água. De fogo eu tenho um gojo lá que anula dano por um turno, né? Pode ser bom, mas não boto a mão no fogo ainda. Estou com o pé atrás. Não pela terceira skin em si, né? Mas é porque eu acho que a segunda skin é o meio pobre, assim, diria. Mas vamos lá, né? Então, até agora... Vamos lá. Pelo menos sai uma collab, por favor. 50 scrolls. Não sei nem qual é a animação da collab ainda. Nossa, 62 dias de vento é muita coisa, né? Dois meses ainda. E aí, veio coisa aqui. Epa, cinco estrelas? E aí, veio a Nobara de Vento, cara. Nossa, ela é muito boa. Eu queria ela. Acho que era a que eu mais queria da collab, sinceramente, porque eu não comecei a fazer o vídeo ainda, né? Quer dizer, eu já devo ter feito. Não sei se estou no futuro, no passado, mas... Nobara de Vento é a que eu mais achava interessante. Mesmo, até agora. Tem o Itadori, né? De... Nossa, muito bom, muito bom. Very good, my friend, aqui. Nossa, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Diria que tem também o... Hum... A Dora de Água é um Amar 2.0, mas aqui o Amar não há vários 2.0. Opa, vamos ver agora. Quatro estrelas e o G aqui. Nobara tem potencial. Vamos passar aqui. A minha guilde, eu sei que está todo mundo sumonando aqui. Essa coisa aqui. Deixa eu colocar no canal BR. Rosco, o que esse Rosco pegou? Alguma coisa? É que está todo mundo sumonando, então ninguém está nem dando grátis agora. Galera, eu não estou nem vendo. Não tenho certeza se tem algum Golgi que eu queria muito. Até o momento, nada muito. Caramba, eu quero esse Golgi, assim. A Itadori de Fogo é um Nuker que parece que tem potencial, mas ainda não testei, né? Sem contar que não seria muito diferente de usar a minha atriz na arena, então... Outro Yuji aqui, ok? Você veio tomar mentira. Só veio dois Yuji até agora. Alguma coisa ali. Em 130 scrolls. Mas vai ver o Net 5, que é muito mais importante, né? E o que eu mais queria também. É o que eu tinha mais passado, botado fé, assim, desde o começo. Espero que não seja ruim, né? Opa, vem um gato aqui. Pulei a animação do gato. Aqui pode vir uma Duplo Nobar, né? No de Vento. As Crows de Vento. Terceiro Yuji. Vamos lá. Opa, não é aqui. Vamos tacar os Yuji lá na Storage aqui. De Net 5 de Vento tem o que? O Goljo de Vento, né? Ele adora a coisa. É o Megumi também. Tem o Megumi. Mas o problema do Megumi é que ele tem 101 de Base Speed, cara. Então, pra um Starter... Ah... Sabe? 101 sofre. Mas tem potencial ali. Só que 101 é pouco mesmo. Até agora a gente tá na média, né? Gastamos 180 Scrolls, o Net 5 ali. Deve ter sido um pouco mais de 180, né? Imagina, tem um monte de gente que sumou o Neném, pega, né? Ah! Pulei a coisa do Megumi ali. Que ele fala, nem vi. Ah, bom. Essas Scrolls aqui acabaram as elementais. Vamos pras LD e LS agora, né? Uh! Vamos lá. 2 LD. Nada agora a gente sumou no 2 LS, vai. Ah, só tinha um aqui. Hum... LD sempre... Fica ali. Nossa, é a hora que vai sair. Ok. Esperar que LD brilhe com... Sei lá, 5 Scrolls é muito pouco também. Nada ali, nada aqui. Então, quase cheguei na Scroll transcendental. Nossa, mas que miséria. É. Vamos ver nada de léssico. Agora vamos pras Scrolls de LD. Eita, o que que vai vir aqui? Não! Me iludiu. Opa, tenta de novo outro Yu cheirar. É bom de luz! Ai, aquele... É muito bom. Ele é imune a DOT, imune a CC ali. Tem potencial. Então, gostei. Nossa, o ditador de luz é... É da hora, é da hora, é da hora. Tá bom? Nossa senhora, ele era o LD que eu mais queria, talvez assim. De quatro estrelas, né? Então, tá bom, tá bom. Nada mal, nada mal. Aí, a gente primeiro sumou nessa aqui, depois a Scroll Anciane, né? Primeiro a gente sumou nessa aqui, vai. Scroll transcendental aqui. Dando uma olhada. Let's go, vamos lá. Transcendental, mesmo se viesse dupe aqui, não tem problema. Amélia. Amélia vai virar churrasquinho, porque eu já tenho duas aqui. A terceira não vai fazer diferença. Ok, good bye, Amélia. Transforma a Amélia, pega ali o... A Benson, porque a gente vai gastar o 10 years sem descrook, né? Então, vamos lá, vai vir dois. Nossa, vem nove, eu nem sabia disso. Rapaz. Vou ter que parar pra pensar nisso aqui, mano. Oh, céus, eu não sabia que vinha nove. Ah, respira fundo, velho. Eu não vou poder sair disso aqui. Ai, meu pai, o que eu pego daqui, cara? Eu vou ter que parar o vídeo pra pensar e depois eu volto, mano. Porque é muita coisa, muita informação isso aqui. Não sei, não sei, velho. Ela, essa aqui tá boa, mas eu não sei se eu preciso dela, velho. Aí tem a questão dos collab aqui, eu não sei. Se algum desses collab estão a ponto de pegar. Tem a luz também que tá forte pra RTA. Tem um boneco de dó. Nossa, mano, não tem muita opção. Cara, eu já volto. Vou ter que pensar aqui. Bom, galera, voltamos aqui. Dei uma pensada, né? Vamos tentar explicar um por um como tá a minha situação aqui, né? O hacker, ele é muito nichado. Por ser um monstro nichado, meio que cai o valor dele. Então dá pra viver sem. Não é nada muito importante. Bloodia é mais um monstro de dote. Eu não considero a Bloodia ruim. Não é o melhor, mas tá longe de ser o pior. Funciona muito e muito bem. Principalmente, eu acho que no quesito ali de Siege, né? Você precisa tacar de três monstros, aí tacar com um time de dote é legal. Mas, mesmo assim, a Bloodia, ela só é boa. Não é indispensável, né? Tá bom. Indra de Fogo, meme. Nem vou comentar muito. Meme. Ela, agora. A Ciri de Vento, que é Tirshaf, que é o nome dela aqui. Cara, eu até gosto dela, mas eu tenho a Sônia, né? E eu só tenho duas Adrianas. Se eu tivesse mais do que duas Adrianas, eu veria sentido em tentar usar ela. Mas eu já tenho a Sônia, então... Não faz muita diferença, sabe? Tentar usar ela. Tipo, seria mais do mesmo. Eu não acho que a Sônia tá me fazendo perder uma luta especial. Então, eu prefiro, talvez, continuar com a Sônia do que tentar usar ela, se vocês me entendem aqui, né? Tipo, não tem motivo pra... Se eu não tenho mais do que duas Adrianas, usar ela. Além de que eu tenha Ciri de Água, escrita em todo mundo. Então, Ciri de Água, ela praticamente vira um LD. Tem o Hacker de Água, que ele é um monstro mais pra RTA, eu acho. Ele não tem nada que ataca muito de Arena ou de Ciri, então deixa pra lá. Tem o Taur. Taur você pode até considerar um monstro ali de Ciri também, né? Segunda skill com crítico ali garantido. Terceira skill, pelo menos... É garantido o Frize, né? Tem essa parada aqui do Taur, mas... Eu não sei se eu preciso dele, porque eu tenho também a Ciri de novo. Tá, tudo bem. Dá pra azotar ainda mais, só que... Não sei se ele é tão especial assim, né? Tá bom. Agora vamos para os Collabs, que são os três últimos, né? Que sumam aqui. Megumi de... Cara, antes de falar do Collab, vamos falar do Collab de uma maneira geral. Collab é um monstro que veio fraco, a maioria. Só que você... Aquela coisa, né? Você vai pegar um mob fraco agora e no futuro pode tomar um buff. Só que você não sabe qual mob vai tomar buff. Você meio que tem que apostar. Sem contar que eu talvez possa ter cometido um erro, né? De ter gastado esse scroll no começo do evento. Devia ter esperado talvez no final pra ver, né? Qual Collab que eu não teria pego. Aqui. Não é porque... Acho que devia ter usado no final. Mas não tem problema. Agora já foi, né? Agora já foi. Já gastamos. O Megumi de Vento pode ser usado com Katarina. Talvez com Mihiang pra estender Invencível. Só que o que tava me pegando é esse Base Speed de 101 dele que eu não gostei. Aí você fala, ah, mas ele pode ganhar Speed Awakening. Eu muito sinceramente duvido que a Contiúas daria Speed Awakening pra ele. Porque ele ia ganhar, tipo, buff de Invencível. Com 116 de Speed. Eu não acho que a Contiúas faria isso. Sinceramente eu não acho que a Contiúas faria isso. Porque a Adriana acho que já foi até polêmico botar Speed Awakening nela, né? Porque é um boneco e faz muita coisa. Agora o Megumi, nossa senhora. De Vento quem é Speed Awakening é muito improvável. Talvez buffem de outros jeitos. Mas não sei como buffariam ele. Nobara de Água. Ajuda muito o time de DOT, né? O time também... Mas pra ritar o quesito lá, né? A parada de dar anti-cleanse, né? Muito bom. Lá. Pra quem joga lá. Talvez seja uma beta... Uma bete só que melhora a Nobara. Acho que tá mais ou menos por aí. Então eu acho que seria a Nobara. Mas só que... Aí vem a questão de que... Ele é um monstro nichado. Pra uma comp nichada de RTA, né? Que é a comp de Layla. Pra ataque de arena. Não sei se eu usaria o Nobara, assim. Ah, mas ela contra a Camila. Se ela critar na Camila... Ela pode critar na Camila porque são três hits. Aí no primeiro... Tipo assim, só de critar ela já perde. A Camila já perde ali o anti-cleanse, né? Tudo bem que não tira os DOTs da Camila, mas... Você se entende que eu tô levando que... Talvez não é muito... Esse ataque é só 80%, né? Não é 100%. Então pode até acabar dando menos DOTs do que o normal. Não acho que vai melhorar o time de DOTs que eu já uso, entendeu? Tá. O Gojo de Vento aqui, né? Aí tem aquela coisa... Eu já tenho o Verade. O Verade bate e não dá glancing. Esse aqui pode dar glancing, né? Você vai ver o multiplicador. O Verade é melhor. O Verade dá dois CC. Ele tira a barra e dá freeze. E o Gojo aqui, ele só... Só dá provoque. Provoque é muito fraco, né? Muito fraco. E apanhar muito aqui. Exemplo, você vai usar contra a Camila. Imagina... Demorar muito pra matar a Camila de Gojo do que... De Verade. Até porque a maioria das Camila eu já chuto que vai ter anti-vento. Então... Cara, não é... Agora, por último, tem a Lúcia, né? É a Lúcia. Vamos falar da Lúcia. A Lúcia é um monstro nichado. Contra a comp ali, quando você joga de Bruiser, né? Falando de RT agora. Quando você joga uma comp de Bruiser, o cara tá com muita redução de barro. Você coloca a Lúcia e ela diminui muito o tanto de barro que o seu time vai tomar. Sem contar que ela não toma stun. Então você pode fazer ela full revenge. Ela pode curar bastante ali, né? Ela é muito insuportável. Você vê muito vídeo de Lúcia fazendo a festa ali, né? Tudo bem. Ela é mais subjugada com o Ragdoll. Verdade, né? O time de Ragdoll costuma pegar ela mais. Faz mais sentido. Mas eu tava pensando em outra coisa. Em contexto de talvez de Sige. Você pensa, quais monstros que curam de fogo? Vamos comigo aqui rapidinho que eu já volto lá. Se a gente pegar os monstros que curam de fogo, é uma reclamação que eu faço todo vídeo. Que boneco de fogo não tem cura bom, cara? Não tem bons healers de fogo, né? Os healers que tem, eles normalmente tem cooldown nas skills. Vamos pegar um caso da Harmonia mesmo, a Harmonia. Cura da Harmonia não é ruim. Só que 3 turnos de cooldown, 4 turnos de cooldown, pode tomar stun, sabe? Então pode acontecer muita coisa que a Harmonia acaba não conseguindo curar o seu time, né? De maneira passiva, vamos falar assim, que nem uma tetra. Como se fosse uma tetra. A perna é bruiser, não é cura necessariamente, né? De grosso modo assim a dizer. E tem outros monstros aqui, né? Tem o Hakune. O problema do Hakune é que o Hakune não cura em área. Então se você tá jogando, exemplo, como se fosse uma comp de Chandra Byung, vamos dizer assim. E você usa Hakune. O problema é que o Hakune não cura o suficiente, entendeu? Ele vai curar de 1 em 1. Se você toma muito dano em área, a cura do Hakune, você vai só morrer ali, entendeu? Então o Hakune vai... Não sei, não bota mais tanta véia. Aí tem esse bicho também, só que o ruim desse bicho aqui, do Lala, é que ele ataca o inimigo. Aí se o inimigo dá uma revenge, se o inimigo, por exemplo, é uma biscoita de luz lá, azevinha de luz, que dá revenge também. Ou às vezes o inimigo proca alguma coisa no revenge, qualquer coisa. Só de você encostar no inimigo ele vai proca. Me faz odiar esse terceiro skill dele, senão ele até que seria bom. Então por causa disso, não gosto dele. Por causa que a quarta skill dele exige que você bata do inimigo pra fazer alguma coisa, né? Então é isso aqui. Aí por último a gente tem a vanilla. Ah, e se contar que o Lala pode tomar stun também. Tomou stun, acabou o boneco, né? Não vai curar. Aí temos o Lala, imune a efeito de inabilidade, aumenta o efeito de cura em 15%, que não é muita coisa não, né? Vamos falar assim, a cura dela aqui é de 10%, com o skill up vai pra 12,5%, aumenta mais 15%. Ela vai curar uma coisa de uns 15% por hit, você pode botar ela full revenge, né? Então ela vai curar até um pouquinho a mais. E ela não vai tomar stun, que é importante, né? Ela aparece com o Hakune, os dois curam quando pegam turno. Só que ela não toma stun, né? E o Hakune pode tomar stun, só que vai curar alguém ali, né? Então, dito isso, eu tô pensando em pegar só por causa que eu acho que ela agrega um fator especial no sentido de cura em ar. Porque muitas vezes eu tô jogando contra Chandra e Byung em Guild War ou em Siege. E eu sinto às vezes falta, por exemplo, quero pegar dois monstros de fogo e um tanque LD, sabe? E aí eu sinto falta de um monstro fogo que cura bem. Porque definitivamente não tem, cara. As opções são muito ruins. Então eu tô achando que eu vou pegar no... Sem contar que a luz se agrega pra RTA, eu diria. Porque pra RTA eu acho que ela é o mais dos monstros que estão aparecendo aqui na minha tela, né? É o mais fácil de usar, o mais simples e o mais efetivo, né? Se você tá numa comp Bruiser ali, eu acho que então faz sentido ela. Fiz o textão aqui verbal só pra falar que eu fiz... Acho que eu vou pegar a Lúcia mesmo. Se eu contar que eu posso pegar esses collab, e como a gente tá no meio da collab, eu gasto a scroll do collab. Aí eu vou falar assim, ah, vou pegar a Nobar agora. Aí eu pego a scroll e os monotro Nobar, entendeu? Aí eu vou ficar triste. Ah, mas você não liga pra skin? Nossa, é skin? Depois acaba o evento, acabou a skin. Cara, eu definitivamente não podia me importar menos com skin. Por causa que... Até os bonecos, por exemplo, eu peguei a Siri de água esses tempos sem skin e tô usando ela sem skin. Porque eu prefiro boneco sem skin. Sei lá, a maioria dos collab são muito duros pro meu gol, sabe? São muito inversados ali. Então, nada contra os bonecos, as collab que teve, algumas são legais e tal. Mas eu prefiro sem skin, né? Então eu vou... Dito isso... Peguei ela. É Lúcia então, né? Então pegamos ela, acabamos nossa decisão muito bem fundamentada aqui. Vai ser ela então. E agora vamos continuar, né?